Salve, salve, galera! Salve, salve! Boa noite, boa noite pra quem tá chegando por aí. Você que tá chegando por aí já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, que ele é muito, muito, muito importante pra gente. Se inscreva aqui no canal também. A gente tem bastante coisa aqui pra trazer pra vocês, pra falar com vocês. Vamos falar sobre o Paulo Souza. Andréas Pereira, Jorge Jesus acertou com o Fenerbahçe da Turquia, vai assinar contrato e muitos outros assuntos a partir de agora. Então vamos lá, o Flamengo que venceu o Fluminense neste domingo de virada por 2x1 no sufoco, mas venceu, conquistou esses três pontos, folgou hoje. Os jogadores vão folgar também nesta terça-feira e se representam na quarta-feira, às 15h, no Ninho do Urubu, pra dar sequência, preparação pra partida contra o Fortaleza. Muita gente perguntando, Paulo Souza tem chance de cair? Tem chance de cair? Depois de quatro vitórias seguidas, mesmo com as dificuldades que o Flamengo encontrou, o Paulo Souza não tem chance de cair neste momento, né, galera? O Paulo Souza está mantido como técnico do Flamengo e tem a confiança do presidente Rodolfo Landim e de outras pessoas dentro do clube. Cheguei a conversar com os dirigentes que me disseram o seguinte, o Paulo Souza tem até mais conteúdo que o Jorge Jesus, só que em 2019 deu tudo certo. Pra vocês verem a confiança de alguns dirigentes no trabalho do técnico Paulo Souza. Que moral, que comparação, né? Dizendo que tem até mais conteúdo que o Jorge Jesus. Falando em Jorge Jesus, ele aceitou a proposta do Fenerbahçe da Turquia e vai assinar contrato com os turcos. Os turcos estão loucos pelo Jorge Jesus, ele vai assinar contrato, vai disputar a Champions League pelo Fenerbahçe da Turquia. Outros clubes procuraram, né? O técnico Jorge Jesus, o Al Rayan e o Aldo Rail também pro Jorge Jesus substituiu o Luiz Castro. Mas o JJ não quis, né? Nem abriu conversas com esses clubes. Optou mesmo por esperar outras ofertas. Até o momento, a oferta mais forte que tinha chegado era de fato a do Fenerbahçe da Turquia. Vamos falar agora de Andréas Pereira. O técnico Paulo Souza externou o desejo de que o Flamengo compre o Andréas Pereira. Ele disse que quer que o Andréas Pereira fique, que ele já informou até o Bruno Spindle, que ele disse ao Spindle que ele queria o Andréas Pereira em definitivo. Mas a situação do Andréas segue indefinida. Por quê? O Flamengo, algumas pessoas defendem que o Flamengo deve desistir dessa compra de 10 milhões de euros, a compra acordada com o Manchester United. Outras pessoas já acham que o Flamengo tem que comprar, como o próprio Paulo Souza e alguns atletas que já manifestaram também o desejo de ter o Andréas Pereira no clube por mais tempo. Por enquanto, indefinição. Indefinição também sobre o Rodinei. O Flamengo tinha chamado o Rodinei para renovar o contrato, tinha dado início às conversas. Depois veio aí alguns problemas, o Flamengo caiu de rendimento no Campeonato Carioca, perdeu o Carioca, o Rodinei foi encontrado na night, teve toda aquela polêmica. Desde então, o Flamengo paralisou as conversas pela renovação do Rodinei. E agora, o futuro do Rodinei no Flamengo é uma incógnita. Ele, que completou 200 jogos com a camisa do Flamengo, pode ser que nem fique mais no clube. Maurício Isla também não vai ficar no Flamengo. O Flamengo decidiu que não vai renovar o contrato do Isla, que se encerra em dezembro. Se chegar alguma proposta pelo Isla no meio do ano, o Flamengo não fará esforço para segurá-lo. O Flamengo vai liberá-lo se chegar alguma proposta por ele nessa janela do meio do ano, que abre em julho, no dia 18 de julho aqui no futebol brasileiro e em outros lugares a janela abre no início de julho. Então, Isla, o futuro dele é longe do Flamengo. Com isso, o Flamengo já começa a mapear o mercado atrás de um outro lateral direito, porque as chances são grandes do Flamengo não ter nem o Rodinei e nem o Isla à disposição para a sequência da temporada e para o ano que vem. O Rodinei também tem contrato até dezembro. O Flamengo ainda tem um tempo para decidir se vai, de fato ou não, renovar o contrato dele. Mas o do Isla, o Flamengo já decidiu que não vai renovar o contrato do Rodinei. É isso aí, galera. Bem curtinho aqui para vocês. Quem está por aí, deixa aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho também, gente, que é muito importante. E deixa o like, sobe esse like, sobe esse like, vai subindo, vai subindo esse like aí para a gente. Beleza? Beijo para vocês.